PROTESTO! Já peço desculpas antecipadamente porque eu me empolguei demais nessa gameplay, joguei ele em live, como vocês vão ver, porque eu simplesmente descobri que tinha tradução e eu queria compartilhar o meu entusiasmo. E foi isso, eu espero que vocês gostem, esse é o primeiro episódio a reviravolta e já já sai o segundo episódio pra gente assistir, jogar, ver, participar, espero que vocês gostem, até mais. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a Phoenix Wright Ace Attorney ou Advogados de Primeira, segundo a tradução de Jacuta em Sabão. Uh! Advogados de Primeira, a trilogia, novo jogo. Ah, Phoenix Veríssimo, Justiça para Todos, Casos e Acasos. Ok, então essa é a trilogia. Mais alguém falava trilogia? Episódio 1, a Primeira Reviravolta, show! Let's go! É o jogo do meme, é o jogo do meme. Jogaram a Primeira Reviravolta? Sim! Let's go! Eu tô empolgado, meu! Ih! Uf, uf! Hum! Carai! Desgraçada, porque é justo comigo. Não posso ser pego. Não no flagra desse jeito. Eu tenho que arranjar alguém pra botar a culpa. Alguém como... Ele? Vou fazer com que pareça que ele fez isso. Como assim, meu? Mas a gente já sabe quem foi. 3 de agosto, 9h57, fora um local. Sala de espera número 2. Cara, tô mal nervoso. Phoenix! Uh! Se eu tivesse... Se eu tivesse certos interesses diferentes dos meus interesses fisiológicos atuais, eu estaria comentando uma coisa bem específica agora. Ah, bom dia, chefe! Aline! Ufa! Ainda bem que cheguei a tempo. Mas, Phoenix, tenho que admitir, estou impressionada! Opções altos? Ah, são meus itens? Distintivo de advogado. Nem acreditaria que eu sou um advogado de defesa se eu não carregasse isso comigo. Autópsia de Cintia. Presumo que seja a moça que a gente viu. Hora da morte, 31 de julho. Entre 4h30 e 5h30. Causa da morte, perda de sangue devido ao traumatismo craniano. Ai! Acho que doeu. Não é qualquer um que pegue um caso de homicídio logo de primeira. É o nosso primeiro. Isso diz muito sobre você e sobre seu cliente também. Ah, valeu. Na verdade, é porque eu devo um favor a ele. Um favor? Quer dizer que você já conheceu o acusado antes? Sim. Aliás, é por causa dele que estou no meu emprego atual. Hã? Ele é um dos motivos pelos quais eu me tornei advogado. Ué, isso é novo pra mim. Ela é nossa chefe, ela deveria saber disso, não? Hã? Eu quero ajudá-lo, seja como for. Só quero ajudá-lo de verdade. É o tanto que devo a ele. Acabou. Minha vida acabou de vez. Aquele ali gritando. É seu cliente? Ah, deve ser. É, é ele. Morte. Desespero. Ah! Agora é pra valer. É agora que eu morro. Parece que ele quer morrer. Calma, é meu primeiro caso de homicídio. Não quero outro homicídio. Ou, sei lá. Ah, pois é. Ai, ai. Vário? Vero. Ah, e aí, Mauro? O nome dele não é Vário? Cara, a culpa é minha, pode dizer que eu sou culpado. Ele tá um pouco nervoso. Me dá logo a sentença de morte, não tô com medo de morrer, não. Hã? Do que diabos você tá falando, Mauro? Ah, acabou tudo. Eu tô acabado. Tô acabado, cara. Não consigo viver sem ela nesse mundo, não consigo. Ah, ele conhecia a vítima? Quem tirou ela de mim, Vero? Quem fez isso? Ah, é porque eu sou veríssimo. Certo. E ele é o Mauro. Tá. Ah, Vero, me diz aí, que não vou minha gatinha. Hum. A pessoa se não sabe pela morte, é sua namorada. Namorada? Os jornais dizem que foi você. Mas, os jornais às vezes mentem. Meu nome é Fênix Veríssimo, por isso Vero. É Vero. O meu primeiro caso, é bem simples. A história é a seguinte. Uma mulher foi morta em seu apartamento. E o cara que prenderam, foi um infeliz que estava ficando com ela. Mauro Vario. Meu melhor amigo. Desde o ensino fundamental. Ah. Havia um ditado na nossa escola. Se tem treta, só pode ser o Vario, pra variar. Meu pai tem um amigo chamado Valdoni Macedo. E aí, meu pai falava que chamavam ele de... Ah, vai dormir mais cedo. Não sei. É o mesmo tipo de... de apelido pra mim. Sabe? Mesmo... É o mesmo nível. Eu conheço ele faz tempo. E isso tem sido verdade na maioria das vezes. Ah, tá. Aqui. Tá. Entendi. Ele tem o dom incrível para se meter em confusão. Uhum. Mesmo assim, posso garantir. Geralmente, não é culpa dele. Ele só é um tremendo azarado. Hum. Mas ser melhor que ninguém que no fundo, ele é gente boa. Além disso, ele devuma. Por isso, aceitei o caso. Pra limpar o nome dele. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ah, nós somos o advogado de defesa, então. Porque é... Tá. Entendi. 3 de agosto, 10 horas. Fora o local. Sala de audiências número 2. Já é o... Uh. Declaro aberta a sessão para o julgamento do senhor Mauro Vário. É difícil falar. É quase um trocadilho. O nome do cara é Dores. Acusação está pronta, Meritíssimo. A defesa está pronta, Meritíssimo. Senhor Veríssimo. Eu fiz a voz do senhor Veríssimo falando, senhor Veríssimo. Essa é a sua primeira vez em um julgamento, não é? Sim, Meritíssimo. Estou um pouco nervoso. Sua conduta durante esse julgamento decidirá. O destino de seu cliente. Homicídio é um crime muito grave. Pelo bem do seu cliente, espere que controle seus nervos. Vamos tentar. Obrigado, Meritíssimo. É difícil falar. A maior bonita barba do juiz. O que vocês estão falando? Senhor Veríssimo, dadas as circunstâncias, acho que deveríamos fazer um teste para constatar sua aptidão. No meio do tribunal? No meio do julgamento? Sim, Meritíssimo. Cara, eu acho que se eu fosse advogado, eu estaria tendo um treco aqui. Que... Sei lá, é que nem um médico assistir Dr. House ou Grey's Anatomy, sei lá, tá tudo errado. Mãos tremendo, vista, turva. O teste consistirá em três perguntas simples. Responda de forma clara e concisa. Por favor, diga o nome do réu deste caso. É o Mauro? Aline Sato, Fênix Veríssimo. Mauro? Mauro Vário. O réu? Ora, é Mauro Vário, Meritíssimo. Correto. Basta se concentrar no julgamento e tudo ficará bem. Ah, esse era o teste? Ah, tem três, né? Esse é um caso de homicídio. Diga-me qual o nome da vítima. Pera, a gente viu no... no treco dos autos aqui, ó. É... Cintia? Cintia? Eu posso colar? Cintia. É Cintia. Essa eu sei. Ainda bem que eu li o relatório de... do caso várias vezes. A vítima é... Peraí. Ah, não. Não. Essa eu não. Esqueci. Me deu um branco total agora. Fênix! Você está realmente rápido pra isso? Aparentemente não, não sei nem o nome da vítima. Ah, a vítima. É claro que eu sei o nome da vítima. É que... me deu um branco. Temporário. Isso vai me dar uma bela enxaca... Isso vai me dar uma bela de uma enxaqueca. Olha, o nome da vítima aparece nos autos do processo. Ah, foi onde eu vi. Daqui pra frente, só pra trás? Aham. É só apertar o tab para consultá-la, entendeu? Eu adoro esses tutoriais. Eles pintam, sei lá, uma coisa super real aí. Ah, aperta a tab que daí aparece. Ah, valeu. É Cíntia. Não se esqueça de consultá-los frequentemente. Faz isso por mim, tá? Tá? Por favor. Senhor Veríssimo, quem é a vítima deste caso? Ah... Cíntia Muito? De Cinto Muito? Cíntia Rocha? Pera. Tinha o sobrenome dela? Cadê o sobrenome dela? Cara, eu vou colocar Cíntia Muito. Não era a senhorita Cíntia Muito? Eu sinto muito. A ironia dos estes de destino. Fênix? Se você esquecer de algo, aperte Tab para ajudar a relembrar. Um erro no tribunal pode comprometer tudo. Perguntarei mais uma vez. Ah, tá, beleza. É Cíntia Rocha. Cíntia Muito é muito bom o nome. É muito bom o nome. O nome da vítima é Cíntia Rocha. Correto. Agora, diga-me. Qual foi a causa da morte? Ah, traumatismo crâniano. Aqui. Ela foi golpeada uma vez com um objeto contundente, causando traumatismo crâniano. Diz que ela foi coisada só uma vez. Eu tô sentindo que essas coisas vão ser importantes. Perda de sangue. Não fala que ela foi só uma vez. Objection, senhor Fênix. Correto. Você respondeu todas as minhas perguntas. Não vejo nada que nos impeça de prosseguir. Você parece bem mais relaxado, senhor Veríssimo. Continue assim. Obrigado. Meritíssimo. Mas não me sinto relaxado nem um pouco. Pode ter certeza. Muito bem. Primeiro, uma pergunta à acusação. Senhor Dores? Sim. Meritíssimo. Segundo o senhor Veríssimo, a vítima foi atingida por um objeto contundente. O que significa contundente? Poderia explicar ao tribunal que objeto seria esse? É o do... O pensador. A arma do crime foi esta estátua de o pensador. Foi encontrada no chão, perto de onde a vítima estava. Entendo. Este tribunal a aceita como prova. Eu tenho quase certeza que não é assim também. Uma estátua no formato de um pensador é bem pesada, tá? Ah, aí fica ali nos meus altos agora. Fica nos meus altos agora. Uh. Tá, é bem pesada. Ok. Objeto pesado que fere, ué. É isso aí. Fênix, preste muita atenção nas provas apresentadas durante o julgamento. As provas são as únicas armas que você tem no tribunal. Justo. Aperte o tab com frequência para analisá-las. Valeu, chefe. Senhor Dores, a acusação já pode chamar a sua primeira testemunha. Ah, o senhor Dores é o... Como é que se chama? É promotor? É promotor? A acusação chama... O réu, senhor Vário, à tribuna. Ahn, chefe, o que eu faço agora? Preste atenção. Não deixe passar nenhuma informação que possa ajudar o seu cliente. Depois você terá sua chance de responder as acusações. Portanto, se prepare. Depois de assistir praticamente todos os... Todos os dias do caso da Johnny Depp versus Amber Heard, eu sei de algumas coisas. Então, tem cross-examination. Que eu não sei como é que faz... Como é que fala em português. Primeiro a gente... Primeiro a... A acusação faz as perguntas. Aí depois a defesa vai lá e faz as perguntas. Aí depois tem o redirect. Que é tipo... A acusação vai lá pra tentar amenizar alguma coisa que pode ter dado de errado. Que foi dito na... Que foi dito na... Na coisa. É mais ou menos isso, né? Ah, inquirição seria o nome? Beleza. Ok. Mas espero que ele não diga... Ah, nada de errado. Essa não. O Mauro se empolga muito fácil. Vai ser um desastre. Ele tava falando que queria morrer? Hehe. Senhor Vário. É verdade que a vítima recentemente deu um fora em você? Objection. Epa aí. Cuidado, cara. A gente era muito feliz juntos. Era que nem Romeu e Julieta. Cleópatra e Marco Antônio. Bonnie e Clyde? Que mais? De casal... Casal que não deu certo. Eles não morreram. Não me viam fora, não. Ela só não tava mais atendendo minhas ligações. Nem me vendo mais. Ai, tadinho. E daí? Não te interessa, tá? Senhor Vário. O que você descreveu geralmente é o que quer dizer com a expressão dar um fora? Puta merda. O negócio já tá... Já fudeu pra nós. Na verdade, ela... Ela havia abandonado você completamente. Estava se relacionando com outros homens. Plural? Ela, inclusive, havia voltado do exterior com um deles um dia antes do assassinato. Tá aí outro suspeito. Por que que ele não é o suspeito? E aí, o que você quer dizer com um deles? Mentira. É tudo mentira. Não acredito em nada disso. Meritíssimo. O passaporte da vítima. De acordo com este documento, ela estava em Mumbai, na Índia, até a véspera de sua morte. Passaporte juntado aos autos do processo. A vítima aparentemente chegou da viagem de Mumbai no dia 30 de julho, um dia antes do assassinato. Tá. Tá. Ela morreu dia 31, né? Hum. De fato. Parece que ela voltou no dia anterior ao que foi assassinada. Mano, não pode ser. A vítima era um modelo, mas não tinha uma renda muito boa. Tá. Pô, mas tá viajando? É. Nada a ver. Não tinha base nenhuma pro que eu falei agora. Parece que ela tinha relações com vários coroas ricos. Sugar Daddies! Como é, cara? Coroas ricos? Sim. São amantes mais velhos que lhe davam dinheiro e presente... Sugar Daddy! Ela era uma Sugar Baby! Ai, coitado do... Do Vário, Mário. Mauro. Ela se... Aproveitava do dinheiro para manter seu padrão de vida. Mano! Percebe-se claramente que tipo de mulher a senhorita Rocha era. Ué? Como assim? Ela tá fazendo algo de errado por acaso. Deixa ela ganhar o dinheirinho. Me diga, senhor Vário. O que você pensa dela agora? Fênix. Acho melhor você não deixar ele responder essa pergunta. É, o Mauro tem uma língua enorme. É muito fácil fazer ele falar o que der na telha. O que eu faço? Pera, se a chefe falou pra nós... Aline. Não deixar que ele responda. Ou? Meu cliente não tinha ideia de que a vítima estava encontrando com outros homens. Essa é a pergunta irrelevante para este caso. Oh, gostei, meu. Mano, velho. O que você quer dizer com irrelevante? Cachorra desgraçada. Agora... É que assim... Não xinga a pessoa... Que acham que você matou. Eu vou morrer. Eu vou morrer agora mesmo. É isso aí. E quando eu achar ela no inferno, eu vou chegar até o fundo dessa história. Prossigamos com o julgamento. Acho que... Já deu, né? Creio que o motivo do réu está claro a todos. Sim, é o que parece. Cara, esse está indo de mal a pior. Próxima pergunta. Você foi ao apartamento da vítima no dia do assassinato, não foi? Nossa, para de suar desse jeito. Então, foi ou não foi? Ah, é bom. Pode ser que eu tenha ido e pode ser que eu não tenha ido. Ah, não. Ele foi. O que eu faço agora? Fazer ele dizer a verdade e não deixar que ele responda. Mas aí, se eu não deixar ele responder, vai parecer mais suspeito ainda. A gente sabe... Assim, a base é... A gente sabe que ele não fez. Por causa da cinematic do começo. A gente sabe que foi aquele outro cara. Eu acho que a gente não pode interromper. Vou fazer ele dizer a verdade, vai. Quem não deve, não teme. Já sei. Vou dar um sinal para ele. Diga a verdade. Sim, fui sim. Eu estava lá. Eu fui. Caralho. Ordem. E então, senhor Vário? Mano, sossega aí. Para o juiz... Ela não estava em casa, cara. Então, tipo, eu não vi ela. Protesta. Eu só tinha visto os memes. Objection! Meritíssimo. O réu está mentindo. Mentindo? Bom, isso simplifica as coisas. Quem é a sua testemunha? O homem que encontrou o corpo da vítima. O assassino? Pouco antes desse acontecimento horrível. Ele viu o réu fugindo do local do crime. Agora a gente vai pegar no pulo, na mentira. Ordem. Ordem do tribunal. Senhor Dores. A acusação pode convocar a sua testemunha. Espera aí, eu não vou fazer o cross-examination? Inquirição? Como é que era o nome? Sim, Meritíssimo. Está complicando. No dia do assassinato, ele estava vendendo jornais no edifício onde a vítima morava. Convoco o senhor Franco Elvisso. Franco Elvisso. A tribunal. Senhor Elvisso, você vende assinaturas de jornais, correto? Ah, de eu vi isso. Nossa senhora. Eu não sei como é que são os nomes em japonês. O jogo é japonês, né? E aí, ele foi bem adaptado. Eu sei que ele foi bem adaptado para o inglês. Tipo, Phoenix Wright, que seria Phoenix Veríssimo. Wright é com W no começo, então é tipo Phoenix Certo. E eu sei que tem uns outros aí com o nome, tipo, não sei. Eu lembro de um chamado Salmanella. No inglês é Frank Sawit. Ah, de vi isso. Ok, beleza. Ah, sim, sim. Jornais, sim. Senhor Elvisso, pode dar início ao seu depoimento. Conte ao tribunal o que você viu no dia do assassinato. Ok, vamos ver o que ele viu. Eu vi uma mulher e eu matei ela. Testemunho. Eu estava vendendo jornais de porta em porta, quando vi alguém saindo de lá. Pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. Por que ele faria isso? Achei isso estranho, por isso fui dar uma olhada no apartamento. E então, vi deitada no chão uma mulher. Imóvel. A morta. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente. Mas o telefone do apartamento não funcionava. Mas ele acabou de falar que não entrou? Que ele não teve coragem de entrar? Como que ele está falando do telefone? Protesto! Uma da tarde, mas ela morreu... Eu posso ver os autos? Quando eu quiser, posso? Espera, ela morreu... O que é esse perfis? Ah! Aline Sato. Advogada-chefe de Sato Advogados. Minha chefe e uma excelente advogada de defesa. Mauro Vário. 23. O réu, neste caso. Um cara simpático que foi meu amigo no ensino fundamental. Fundamental? Cintia Rocha. Ah, eu podia ter visto aqui o sobrenome dela naquela hora. Uma modelo. Ela vivia em um apartamento por conta própria. Tomás Dores. De Tomás Dores. Tá vendo? O promotor para este caso. Sem presença. Geralmente ruim de se expressar. Franco, eu vi isso. Eu vi isso. Descobriu o corpo da Senhorita Rocha. Vendedor de jornais que viu Mauro fugir da cena do crime. Tá. Hum. Mauro, por que você não disse a verdade? Ué, mas... Não posso te defender contra o depoimento desses. Mas tá cheio de furo. A gente é burro? No entanto, por que o telefone do apartamento não estava funcionando? Meritíssimo. Na hora do assassinato, houve um apagão no edifício. E telefones não deveriam funcionar mesmo durante um apagão? O juiz tá fazendo trabalho pra nós? Sim, Meritíssimo. No entanto, alguns telefones sem fio não funcionam normalmente. Ah. Ah. Droga. O telefone que o senhor, eu vi isso, tentou usar era desse tipo. Meritíssimo. Tenha um registro do apagão caso deseje examiná-lo. A luz do prédio da Senhorita Rocha tinha caído de... Meio dia? Até as 18 no dia do crime. Engraçado que ele falou há uma hora. Ele não falou 13 horas. Isso não parece sus também? Hum. Senhor Veríssimo. Sim. Sim, Meritíssimo. Pode começar a sua inquirição. O chat sabe muito. Inquirição, Meritíssimo. Ah não, a gente é burro. Ó a música, meu. Ó a música. Muito bom. Essa é a hora? Certo, Fênix. E agora que começa a ficar interessante. O que exatamente eu tenho que fazer? Ora, expor as mentiras no depoimento da testemunha. Mentiras? Espere aí. Ele estava mentindo? Seu cliente é inocente, não é? Então, a testemunha mentiu no depoimento. Ou será que seu cliente realmente é culpado? Como faço para provar que ele não é culpado? Você tem a chave. Está nas provas. Compare o depoimento da testemunha com as provas que tem em mãos. Tem que haver alguma contradição. Primeiro, encontre contradições entre os autos do processo e o depoimento da testemunha. Tá, isso a gente já fez. Eu acho. Eu acho que a gente tem. Tanto a questão de ele não entrar no apartamento. Mas aí ele magicamente foi ver o telefone. E a hora da morte. Porque a hora da morte não pode ter sido. Então a autópsia estaria errada. Acho que a gente tem essas duas. Em seguida, após encontrar a prova da contradição. Apresente e esfregue ela na cara da testemunha. Tá. Aperte o botão Tab. E mostre onde há contradições no depoimento. Agora? Eu acho que não é agora. Ah! Ah! Incrição, testemunho. Tá, vamos lá. Eu estava vendo os jornais de porta em porta quando vi alguém saindo de lá. Pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. Ele tá repetindo? Achei isso estranho. Por isso fui dar uma olhada no apartamento. E então? Vi deitado no chão uma mulher. Imóvel. Morta. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente. Mas o telefone do apartamento não funcionava. Então? Fui ao parque mais próximo e achei um telefone público. Não lembro exatamente da hora. Era uma hora. Quem saiu do apartamento era, sem dúvidas, o acusado que está sentado bem ali. E é isso. Tem que haver uma contradição em alguma parte do depoimento. Estamos... Ah, eu tenho que apresentar conforme as frases? Pressionar. Apresentar. Eu estava vendendo jornais de porta em porta quando vi alguém saindo de lá. Pressionar. Um momento. Um momento. Por favor. E alguém saindo de um apartamento é tão incomum assim? Hum. Acho estranho você se incomodar com a presença dele. Não sei. Isso me parecia estranho. Só isso. Como se estivesse zangado e assustado ao mesmo tempo. Como que tu viu isso pelas costas dele? Nem metaforando é tão potente assim nas suas deduções. Como se fosse um criminoso fugindo do local do crime. A defesa solicita a testemunha que se abstenha de formular hipóteses. Caralho. Claro, o que a testemunha quer dizer é que a pessoa que viu parecia suspeita. Então, o que aconteceu depois? Pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. E se a gente ficar pressionando tudo? Um momento. Um momento. Entreaberta, é? Sim, sim. A porta estava meio entreaberta. Sim. Fiquei olhando por um momento, mas ninguém veio fechar a porta. Pensei. Que estranho. Algo assim numa cidade enorme como esta. Entendo. E o que aconteceu depois? Achei isso estranho. Por isso fui dar uma olhada no apartamento. E o que levou o levou a fazer isso? Ora, a porta estava entreaberta, como havia dito. Não é humano querer espiar? Escalamos montanhas porque são altas. É a mesma coisa. Não poderia ter mais razão. Qualquer um teria olhado dentro do apartamento. Por que será que o Dores interrompeu ele tão de repente? Isso não está cheirando bem. Então você olhou para dentro do apartamento. O que aconteceu depois? Tá. Vi deitada no chão uma mulher imóvel morta. Vou pressionar tudo. Está abrindo diálogos novos. Pode ser importante. Você tem certeza de que ela estava morta? É uma boa pergunta. Ih, está nervoso. Ih! Mas ela estava totalmente imóvel. E havia sangue por toda parte. Acho que qualquer um teria pensado se tratar de um assassinato. Muito bem. O que aconteceu depois? Tá, tudo bem também. Eu concordo. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Aqui está a contradição. Então você não tocou em absolutamente nada do apartamento? Sim, quer dizer... Não, nada. Certo. E o que aconteceu depois? Pensei em chamar a polícia imediatamente. Mas o telefone do apartamento não funcionava. Então, como é que eu vou apresentar a prova de que... Porque está no testemunho dele que ele entrou. Não está na prova, assim... Ah, eu entrei no apartamento. Então, fui ao parque mais próximo e achei um telefone público. Aqui, ó. Uma da tarde. Como é que a gente faz? Apresentar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Encontrou o corpo a uma da tarde. Tem certeza? Sim. Era exatamente uma da tarde. Eu gosto do jeito que ele bate. Francamente. Acho um pouco difícil de acreditar. Oh, arrepiei. Seu depoimento contradiz completamente o relatório da autópsia. O relatório indica que a hora da morte foi um pouco depois das quatro e meia da tarde. Não havia nenhuma alma... Nenhum corpo. Esse foi um timing meio ruim, Fênix. A uma da tarde. Como você explica esse intervalo de tempo de três horas e meia? Pegamos. Ah, isso... Isso é algo muito trivial. O testemunho simplesmente esqueceu a hora. Não, mas ele falou que lembrava exatamente. Tem coisa aí. Depois do depoimento, acho difícil de acreditar nisso. Senhor, eu vi isso. Achei que tinha entrado alguém aqui. Porque disse que tinha tanta certeza que achou o corpo a uma da tarde. Eu... Bem... Eu... Puxa, ótima pergunta. Muito bem, Fênix. É assim que se faz. Obrigado, chefe. Tudo se resume a isto. Descobrir contradições. Mas pior que esse jogo é massa. Eu tô achando legal porque... Basta você descobrir uma mentira. Eu costumo falar pros meus amigos. Basta mentir pra mim uma vez só. Uma vez. É o suficiente. Mentir. Uma mentira esconde a outra. Desmascare uma delas e a história inteira se quebra. Foi o que eu falei. E aí, ó. E aí, ó. Espera, eu lembrei agora. Poderia dar seu depoimento novamente. Caralho, altas colheres de chá agora. Hum. Aí vai abrindo novos depoimentos. Sabe, quando encontrei o corpo eu tinha ouvido a hora. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente vinha da televisão. Ah, mas estava com três horas e meia de atraso, se não me engano. Achei que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era uma da tarde. Perdão, sinto muito mesmo pelo mal entendido. Entendo. A voz que você escutou falar a hora era de um programa gravado. Senhor Veríssimo... Que programa gravaria a hora? Estava gravando um relógio? Senhor Veríssimo. Pode inquirir a testemunha. Hum... Fênix, você já sabe o que tem de fazer. Essa é fácil. Então. Calma aí. Deixa eu ver um negócio. Porque... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não tinha um... A televisão não poderia estar ligada. Por que tinha um apagão? Senhor, eu vi isso. Eu acho que você é o senhor que fiz isso. Quando encontrei o corpo, eu vi a ouvida hora. Vamos pressionar, só para abrir diálogo. Você disse que ouviu e não viu? Sim, ouvi. A única coisa que vi foi o corpo no chão. Não pensei em olhar para mais nada. Muito menos o meu relógio. Você não acha isso um pouco estranho? Você afirma ter ouvido algo. Mas se estava tão chocado por causa do corpo, você não teria ouvido nada. Isso não é muita especulação da nossa parte? A testemunha disse ter ouvido realmente... Realmente ter ouvido a hora. É ridículo sugerir que ele não ouviu nada. Tá, não sei se é tão ridículo assim. Depende do trauma da pessoa, né? Está vendo um corpo morto? Sei lá. É difícil prestar atenção nas coisas. Quando alguma coisa assim acontece. Nunca vi ninguém morto, mas sei lá. Nunca descobri, né? Devo reconhecer que estou de acordo com a acusação. Testemunha, continue seu depoimento. Tá, o juiz. Tá, ok. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente vinha da televisão. Tem certeza de que foi uma televisão? Não poderia ser um rádio? Bom, não sei. Acho que também poderia ser um rádio. Para sua informação, não havia nenhum rádio no recinto. Só havia uma televisão enorme. Fênix, não sei exatamente do que se trata, mas algo nisso não cheira bem. Algo que tem a ver com ouvir a televisão. O jogo está me dando colher de chá. A testemunha declarou que eu vi uma hora. Mas estava com três horas e meia de atraso, se não me engano. Acho que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era uma da tarde. Perdão, sinto muito pelo mal entendido. Notou o suspeito? Sim, com certeza. Mas agora, tá. A gente precisa apresentar isso aqui. Agora, eu só não sei exatamente em que momento apresentar. Talvez a primeira vez que ele mencione a TV? Vamos ver. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente vinha da televisão. Vou apresentar. Acho que é isso. A acusação disse que houve um apagão na hora da descoberta. E este registro é a prova. Protesto! Ele tá suando mais ainda. Eu gosto que a cabeça dele não se mexe. Ele faz assim, ó. 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 Adorei. É o oposto disso aqui, ó. Ou sei lá. Não tem como você ter ouvido a televisão. Muito menos um vídeo. Let's go! Nossa, ele tomou uma porrada. Caralho! Caralho! Eu! Bom! Ah! A defesa tem razão. Tem uma explicação para isso? Senhor, eu vi isso. Ih! Eu acho que ele não vai ter. Não! Isso é muito intrigante pra mim. Muito mesmo. Ah! Ele tá de peruca? O cabelo dele saiu. Lembrei agora. Senhor, eu vi isso. Este tribunal gostaria de ouvir um depoimento mais exato. Desde o início. Ah! Porque daí... Cara, a pessoa vai ter que ficar contando. Cada vez ela vai ter que... Lembrar das mentiras dela. A Judge Judy... Não sei se vocês assistem o programa ou já assistiram. Sei lá, eu era viciado. A Judge Judy fala que... Pra ter uma... Quem fala a verdade não precisa ter uma memória muito boa. Porque geralmente quem mente se perde nas histórias facilmente. Porque esquece das próprias mentiras. Tá ligado? Ah... Sim! Pela Bianca Del Rio. A Bianca Del Rio se montou da Judge Judy. Na temporada de... RuPaul's Regress. Essas correções constantes estão ferindo sua credibilidade. Além disso, você parece estar muito nervoso. Tu acha, juiz? Ah! Peço desculpas, Meritíssimo. Isso deve ter sido um choque de ter encontrado o corpo. Muito bem, senhor ouviço. Vamos ouvir seu depoimento mais uma vez. E agora a gente acha mais uma contradição. E vai acabar com a raça dele. Na verdade, eu não ouvi a hora. Eu vi mesmo. Havia um relógio de mesa no apartamento, eu acho. Ah, mas ele entrou pra ver o corpo. Ele não... Ele entrou... Tô muito confuso nessa parte. Isso! A arma do crime! O assassino usou o relógio para golpear a vítima. Hã? Deve ter sido isso que eu vi. Hã? Não era uma estátua? Você viu um relógio? Imagino que isso explique o mal entendido. A defesa pode adquirir... Inquirir a testemunha. Adquirir foi boa. Será um prazer? Calma aí, deixa eu ver o... Era um relógio? Não era o pensador? Não posso abrir ainda. Na verdade, eu não ouvi a hora. Eu vi mesmo. Calma aí. A arma do crime que a gente tem não é a arma do crime? Hã? Eu vou apresentar aqui? Protesto! Espera um momento. A arma do crime não foi um relógio. Foi esta estátua aqui. Agora me diga aí. Isto parece um relógio para você? Cara, que música boa. Você com seus protestos e suas provas. Quem você pensa que é? Responda a pergunta, senhor. Eu vi isso. Eu vi isso lá. Eu vi. Era um relógio. Se perdeu. Se perdeu. Benitíssimo, se me der licença. Sim, senhor Dores. Como a testemunha alegou? Essa estátua, na verdade, é um relógio. Há um interruptor no pescoço se você puxá-la. Eu até esqueci a voz que eu estava fazendo para ele. Há um interruptor no pescoço. Se você puxá-lo, a estátua desahora em voz alta. Mas como que ele sabia disso? Como não parece um relógio? Eu apresentei como uma estátua. Peço desculpas. Como que ele sabia que era um relógio? Claro que tem! Como que ele sabia? Óbvio que tem. Eu estou ficando nervoso. Benitíssimo. Há uma falha enorme no depoimento da testemunha. A única forma de ele saber que a arma era um relógio seria a tendo em mãos. No entanto, a testemunha alegou nunca ter entrado no apartamento. Let's go! A contradição é óbvia. Hum, de fato. A testemunha sabia que era um relógio porque ele... Entrou no apartamento. É mentira! Você estava dentro do apartamento no dia do crime. Ah, é? Prove que eu estava lá dentro! Farei algo muito melhor. Eu posso provar que... Eu posso provar que foi você quem a matou. Você agolpeou com o objeto e o choque do impacto acabou ativando a voz do relógio. Foi esse o som que você ouviu. Calma, mas tem um problema aí! Calma, 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 calma. Muta essa música, não deixa eu pensar. Calma. Mas a gente está baseando... Na uma da tarde? E não era uma da tarde. Tem um furo na nossa teoria. Ordem no tribunal. Intrigante, continue, senhor Veríssimo. Sim, Meritíssimo. Senhor, eu vi isso. O som deve ter deixado uma grande impressão em você. É compreensível, já que a arma do crime... Tocou logo depois do golpe. Essa voz ficou gravada na sua cabeça. É por isso que você tinha tanta certeza da hora. O que significa isso? Isso é tudo uma hipótese sem fundamento. Sem fundamento? Veja só o rosto da testemunha. A testemunha se importaria de confirmar esses detalhes? Você realmente golpeou a vítima com o relógio? O que era aquilo ali? Naquele dia, eu nunca... Olha, o relógio... Eu vi, não... Aliás, eu vi... Eu não esperava? Eu realmente não esperava. Meu Deus, velho. O que que tá acontecendo? Exijo ordem no tribunal. Meritíssimo, um momento, por favor. Não há prova alguma que apoie as informações da defesa. Mas o que que exatamente eu tenho que provar? Que ele golpeou ela? Mas como? Você alega que o som que a testemunha ouviu veio do relógio. O problema é a uma hora. Meritíssimo. O som que o senhor ouvisse ouviu. Com certeza era desse relógio. Para provar, só precisamos... O que que tá piscando aqui? Examinar as pilhas do relógio. Perguntar aos vizinhos. Fazer o relógio tocar. Eu preciso pesquisar um negócio no Google. Hora em Mumbai. 23 e 39? 23 e 39? Agora são 15 e 9? 15 e 8? Mas daí é 8 horas de diferença. Que eu pensei que poderia ser fuso horário. Então ela trouxe isso daqui de Mumbai? Mas não tem como. São 8 horas de diferença. Fazer o relógio tocar. Vamos testar o relógio no tribunal aqui agora. Meritíssimo. Poderia me entregar o relógio? Peço a todos no tribunal que escutem com muita atenção. Bip. Pensando bem. São 7 e 55. Mas que jeito incomum de dizer as horas. Bom, ele é o pensador, afinal de contas. Então, acabamos de ouvir o relógio. Quais são suas conclusões, senhor velhíssimo? Senhor Dores, poderia me dizer que horas são? São 11 e 25. Calma. Eu tô baseando... Eu não tô nem olhando o chat. Eu não quero que me digam porque eu tô... Pera, o jogo é no Japão? Qual é a diferença? Ah, eu só vou seguir. Eu só vou seguir o jogo. São 11 e 25. Então, ele disse 6 horas. Não, ele disse 8 horas diferente. Tá certo, é 8 horas de diferença. Tá certo? Como podem ver, este relógio está 3 horas e meia atrasado. Eu me perdi nos cálculos. Eu realmente me perdi. Exatamente a discrepância entre a verdadeira hora da morte e o que o senhor, eu viço, ouviu. Quê? Então, senhor, eu viço. Tenta sair dessa agora. Você está se esquecendo de uma coisa. Ah não, do que ele tá falando agora. Embora pareça que o relógio esteja mesmo 3 horas e meia atrasado... Isso não prova nada. Como você sabe que o relógio estava 3 horas e meia atrasado no dia do crime? Eu preciso de um papel. Eu abri um TXT. Testemunha diz... Que era uma hora. O crime aconteceu... Entre... 16 e 30... E 17... E 30. No tribunal, são 11 e 25. O relógio disse... Ser... 19 e 25. Tem 8 horas de diferença no tribunal. Mais... Calma. O relógio não tá atrasado. O relógio tá adiantado. O relógio tá adiantado. Agora a gente prova com o passaporte. Pera, a gente tem que provar que o relógio tava... No dia do crime. Tá. Com o passaporte. Com o passaporte. Com o passaporte. Parece que você não dispõe das provas necessárias para apoiar sua formação. Sim, eu possuo sim. Eu tenho um TXT completo. Faz diferença? Faz? Eu acho. Era 7 horas e 55 minutos. Perdão. 7 horas e 55 minutos. E 55. Então são... 8 horas e meia. Tá certo? Ou não tá certo o que eu tô pensando? Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tô certo. Eu só vou tentar. Significa que não posso permitir que a coisa é testemunha. Lamentavelmente. Não, 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 não. Acabou. Eu fiz merda. Eu venho até aqui pra depor. E olha o que me acontece. Me tratam como um criminoso. Um criminoso. Vocês advogados... São piores do que baratas. Grrr. Rosna pra você. Quase que eu pego ele. Foi mal, Mauro. Eu vacilei. Não posso fazer mais. Nada. Agora. Não tão rápido, senhor. Eu vi isso. É chefe? Aline, digo, chefe. Ouça, Fênix. Não desista agora. Não a esta altura do campeonato. Pense. Mas chefe, acabou. Não dá pra provar que o relógio estava atrasado no dia do assassinato. Ninguém é capaz de provar. Hum. Bem. Talvez. Mas mesmo assim, não quer dizer que está tudo perdido. Pense por outro ângulo. Não perca tempo duvidando dos fatos. Se o relógio estava 3 horas e meia atrasado, leia nas entrelinhas. Eu vou abrir meu TXC de novo. Pressupondo isso, pergunte-se. Por que o relógio estava 3 horas e meia atrasado? Porque ela levou pra Mumbai. Ao obter a resposta, terá também a prova. Certo, Fênix. Agora. Você tem em mente algum motivo para o relógio estar 3 horas e meia atrasado? Eu não sei por que que na minha cabeça o cálculo está errado, mas a dedução está certa. Eu vou com o meu feeling aqui. Espera aí. Acho que dá pra provar. A prova tem de estar em algum lugar, Fênix. Encontre-a e mostre para o tribunal inteiro ver. Bom, senhor Veríssimo. Você disse que o relógio já estava atrasado no dia do crime. Encontrou alguma prova que demonstre essa afirmação? É claro. Há uma prova nos autos do processo que demonstra a minha afirmação, sem sombra de dúvidas. Quanta pose. Eu fiz uma coisa muito errada no meu TXT. Não é 19h55. É 7h55. Por isso que eu achei que o cálculo estava errado. Leia de novo, Lubinha. Próxima vez. Quanta pose. Espero você sair dessa. Mostre-nos a prova que explique por que o relógio estava atrasado. Está no passaporte. Toma essa! Toma essa! No dia do crime, a vítima tinha acabado de chegar do exterior. E como todos já sabemos, a diferen... A dif... Eu estava certo. Eu estava certo. E como todos já sabemos, a diferença de fuso horário daqui até a Índia é de 8h30. Quando são 4h30 da tarde aqui. Lá é 1h da manhã do dia seguinte. Ei, ele está adi... O relógio não estava 3h30 atrasado. E sim 8h30 adiantado. Não acredito. A vítima não havia acertado o relógio desde que chegou em casa. É por isso que a hora que você ouviu quando a matou com um golpe na cabeça estava errada. Esta prova basta para você, senhor Elviço. Ou melhor... Senhor, eu fiz isso! Eu tenho uma pergunta. O que o júri está fazendo ali? Se é que é o júri? Devo dizer que este caso tomou um rumo totalmente inesperado. Senhor Dores, onde está sua testemunha? Ele... Ele foi preso e a polícia já o levou embora, meritíssimo. Muito bem. Senhor Veríssimo? Sim, meritíssimo. Estou muito impressionado. Eu nunca vi alguém fazer uma defesa tão boa assim antes. Para. E ainda encontrou o verdadeiro culpado ao mesmo tempo. Nunca na história de nenhum tribunal. Obrigado, meritíssimo. Para. A esta altura é apenas uma formalidade, mas... Declaro réu, senhor Mauro Vário. É verdade, a gente é um advogado de defesa. Todas as provas... A gente tinha que apresentar todas as provas possíveis para dizer que outra pessoa fez. Geralmente não é a... Promotoria que faz isso. Declaro o réu, senhor Mauro Vário. Inocente. Gostei das coisinhas caindo. Promotoria tá errado, tá certo? E com isso declaro encerrada a sessão. Caralho, muito bom! Mas sabe o que eu mais gostei até agora? A música. O único tribunal onde o réu é culpado até se prove o contrário. Verdade. No final, o franco e o vício não passavam de um simples ladrão. Ele se passavam para o vendedor de jornal para saber quando as pessoas saíam de casa. Naquele dia? Ah! Quando Mauro foi até o apartamento dela, a vítima não estava em casa. Então ele... É, ele tava falando a verdade. Depois que ele saiu, o senhor e o vício entrou lá para fazer o trabalho sujo. Enquanto ele vasculhava o apartamento, a vítima chegou. De tão nervoso que ficou, ele pegou o primeiro objeto pesado que viu. Ah, então... Puta merda. Que foda! Ufa! Ainda não acredito que a gente ganhou. Fênix, você fez um ótimo trabalho. Meus parabéns. Obrigado, chefe. Devo tudo a você. Que isso? Mas não mesmo. Você lutou nessa batalha sozinho. Fazia tempo que eu não via um julgamento terminar de uma maneira tão positiva. Nunca vi a chefe tão feliz assim antes. Se ela está feliz desse jeito, imagina como o Mauro deve estar se sentindo. Cara, ela tava em outra já. Ela, sabe, ela tava com... Ela era sugar baby de outras pessoas, sabe? Tá tudo certo, cara. Vamos seguir pra próxima. Tem outros peixes no mar. Qual é, Mauro? Você deve estar feliz. Qual é o problema agora? Não se preocupe comigo, não. Eu já tô morto. Ótimo. Epa. Isso não. Digo... Ótimo nada. Você é inocente, Mauro. O caso está encerrado. Mas minha sissizinha se foi, cara. Ela se foi pra sempre. Ai, que triste. Eu esqueci. De repente, era um caso em que a gente tava lidando com a ex do nosso melhor amigo. Mauro, ela devia estar mais se sentindo. Tá. Meus parabéns a você também, Mário. Mário? Que Mário? Ah, não. Você, ué. Já vejo até a manchete dos jornais. Vauro Mário. Inocente. Ela errou o nome do cliente, mas tudo bem. Valeu. Eu te dei uma. Nunca vou me esquecer do que você fez pra mim. Vamos comemorar. Jantar, cinema, fica por minha conta. Será que a gente cobra ele também? Que pena. Não posso aceitar. Ei. Fui eu que tirei tua cabeça da forca. Ah, ei. Toma, pra você. É um presente. Vocês não estão vendo, mas é literalmente a arma do crime. Um presente? Pra mim? Mas espera. Não é a prova que... Na verdade... Na verdade, eu fiz o relógio pra Cíntia. Eu fiz uma pra ela e outra pra mim. Sério? Significa que o relógio não tava... Oito horas e meia adiantado. Hã? Bem, obrigada. Vou guardar como lembrança. Pera, a não ser que ela tenha levado. E aí, vero? Dá pra acreditar? Eu tava mó afim daquela gata e tal. E no fim? Ela tava só me fazendo de otário. É ou não é pra chorar? Sniff. Mauro. Você tem certeza disso? Ah, com licencinha. Onde você quer chegar? Eu acho que ela tinha um carinho especial por você. Do jeito dela, claro. Ah, ela levou, então. O relógio. Porque daí ela ia ver a hora em Mumbai. O relógio dele. Tô falando sério. Não é vero, veríssimo? Não é vero, veríssimo? Ah, vero é verdade em italiano. Tá. Então só pra... Eu acho que em latim também. Você tem algo pra mostrar pro seu amigo? Não tem? Algo que prove como ela se sentir em relação a ele? Hein? Ah, é claro. Do que ela tá falando? Hã? Calma. Não pode ser o passaporte. É o que ele fez pra ela. Se ele fez pra ela... Presumindo que ele realmente não matou ela e tal. E que o relógio tava realmente... Oito horas e meia adiantado. Significa, então, que ela levou o relógio. Ela levou a estátua. Mas ela é pesada. Mó trampo. E mó caro levar isso na mala. Ela realmente gostava muito dele, então. Eu vou apresentar isso. Vamos ver. Carai. Olha só, Mauro. A prova irrefutável é que você não era um trouxa qualquer pra ela. O que é que tem o relógio? Esse é o relógio que você fez pra ela, Mauro. E ela o levou junto na viagem. Ah, vai ver. Ela só tava precisando de um relógio. Só isso. Tem outros mais convenientes. Você acha? É um relógio pesado demais pra levar em viagens. Ah, então essa é a prova que... Ah... Ei, Vera. Tô feliz pra caramba. Que bom que eu te pedi pra ser meu advogado. Tô feliz mesmo. Valeu. Falou. Tomara que isso faça ele se sentir um pouco melhor. É, realmente. É o que faz sentido. Fênix? Espero que entenda a importância das provas agora. É? É quase como se o sistema judiciário dependesse disso. É só você perceber. As coisas podem mudar, dependendo por qual ângulo você olha pra elas. É que nem os nossos clientes. Nunca se sabe se eles são culpados ou inocentes. Só nos resta confiar neles. E para confiar neles, você tem que confiar em si mesmo. Chorei, hein? Fênix. Escute. Aprenda. Seja forte. Nunca duvide dos seus ideais. Nunca. Bom. Nosso trabalho aqui já acabou. Vamos dar uma saída? É, pode ser. Uh! Que tal um jantar por minha conta, disse ela? Vamos brindar pela absolvição do Mario. É Mauro, no caso. Ah, falando no Mario. Você tinha me falado que um dos seus motivos que te fizeram virar um advogado foi ele? Sim. Um dos motivos, pelo menos. Você vai ter que me contar mais dessa história. Talvez depois de uns drinks. Algo me diz que ela não está interessada nas histórias. E assim, meu primeiro caso chegou ao fim. Tem mais depois disso, né? Só que falta. Quero jogar mais. O Mauro me deu uns tapas nas costas, dizendo... Como é bom ter amigos. Mas pode ter certeza de que ele não vai nos pagar. A não ser se contar o relógio dado para a Aline. Falando nisso... Eu não sabia no momento. Mas em breve... Aquele relógio estaria bem no meio de outro incidente horrível. E a minha promessa de falar para o chefe sobre mim e o Mauro. Seria uma promessa impossível de cumprir. Fim. Não, mas tem mais, né? Tem? Tem bastante coisa? Uh! Um episódio inédito foi adicionado. Conquista alcançada. The first turnabout. Ah, revira a volta. E aí